O Ruralômetro 2022 foi feito para mostrar como os congressistas mexem com a sua vida. Ou seja, ele foi feito para você. Se o voto do seu deputado ou deputada tira comida da sua mesa, coloca veneno no seu prato, esvazia seu bolso, ataca brasileiros desprotegidos ou piora o ar que a gente respira, você precisa saber, porque é você quem escolhe quem vai para o Congresso. As eleições estão chegando. É hora de escolher quem vai te representar. E o Ruralômetro 2022 está aqui para te ajudar.